O Francisco de 3 anos ainda está se ambientando com as palavras, mas consegue entender muito bem a história toda através das figuras. Isso porque desde bebê ele é colocado em contato com os livros. Ele se brinca com a escada com o acordo? Francisco foi um dos primeiros a estrear a primeira biblioteca pública infantil de Goiânia, inaugurada no Centro Cultural Oscar Niemeyer. A biblioteca é dividida em cores. Então nós temos azul claro, verde claro, azul mais escuro, verde mais escuro. Cada cor corresponde a um desenvolvimento da criança. São 11 mil livros. A biblioteca funciona das 8 às 6 da tarde, de segunda à sexta. Sábados, domingos e feriados, das 10 da manhã às 4 da tarde. São obras de Drummond, com ilustração de Ziraldo, Camões, Fernando Pessoa, Machado de Assis, Lima Barreto em quadrinhos. Até Beatles em quadrinhos tem. E mais uma infinidade de outros livros infantis e infantos juvenis. Foi bom para eu trazê-lo aqui hoje para que ele já comece a frequentar, né? E a biblioteca e veja a importância. Além das grandes obras, o diferencial dessa biblioteca é a inclusão para despertar a leitura em todos os públicos. Um exemplo, livros de tecido para os bem pequenos, né? Que não estão ambientados ainda com papel. Eles podem puxar e assim eles começam a despertar esse interesse pelos livros. Tem também esse aqui em braile. Além da escrita, a figura, todas as figuras, na verdade, do livro são também em braile, né? Para a criança que não enxerga realmente saber aquilo que ela tem nas mãos. Se você começar desde pequena a ensinar uma criança a frequentar uma biblioteca, a folhear um livro, você está criando o leitor. Você está tirando essas crianças da frente de uma tela de telefone celular, de tablet, de computador e colocando essa criança num mundo mais real e menos virtual.